Fala Petrohead tranquilo, meu nome é Luan e hoje galera, tô aqui pra trazer pra vocês um Celta muito, mas assim, muito massa galera É um Celta que, cara, tem história aqui em Campo Grande, esse carro já tá há muito tempo aqui andando na arrancada E o carro tá sempre em evolução e tudo mais, e assim, é um carro que vira temporal na pista, só que andando na rua Tipo, tá sempre dando rolê, tá sempre com a gente, então é um carro pra uso misto assim Não é um carro de uso diário, tá, tipo assim, é um carro pra dar rolê só, não é um carro que o cara usa no dia a dia Mas esse Celta é muito legal, eu vou falar tudo da preparação dele, vamos dar uma olhada, vamos ver como é que o carro é Vamos mostrar o que o carro tem, o que o carro não tem, como é que o carro foi feito E é legal que assim, é um projeto, esse aqui é um projeto mais extremo, eu já mostrei um outro Celta aqui no canal Um Celta com praticamente o mesmo motor que esse, só que era, esse aqui é um pouco mais extremo que aquele lá Tem mais, tem mais, tem algumas coisas a mais que a gente vai falar também E a gente vai mostrar, vou falar pra vocês a diferença que dá dessas modificações E vou perguntar pro dono se vale a pena no final das contas ou não Olha que Celtinha, cara, ele tá na cara da maldade, né, a traseira levantada, a frente baixinha Esse aqui tá a cara da maldade mesmo, os adesivos tudo de pista Esse Celta é muito massa, cara, olha que da hora, os banquinhos tudo montados É legal que assim, né, tipo, se fosse um carro só de pista mesmo, com gaiola dentro e tudo mais Ia ser mais, ia dar uma cara de mais de race, mas ia entregar demais o carro Se ele arrancar esse adesivo aqui, os caras falam que o amortecedor dele dianteiro estourou E ele tá andando assim na rua original, nem parece que é um Celta Turbo Olha que massa, o painel dele, todos os reloginhos ali no meio, a FT pra controlar Muito massa, cara Então, a gente vai ficar sabendo tudo sobre esse carro hoje, como funciona a preparação dele Vou perguntar pro dono quanto que custa mais ou menos montar um projeto desse Aí a gente fala, mas ele não pode mostrar o vídeo pra mulher dele, né, senão vai dar ruim Se inscrevam no canal, galera, todo dia eu trago três vídeos por dia Sempre atrás de conteúdo novo, sempre procurando projeto diferente Tem vários projetos no canal em andamento aí Então se inscrevam aí pra vocês acompanharem tudo E esse Celta aqui, galera, ele é 1.8 Ele usa câmbio, o câmbio dele é feito, a relação dele E tem blocante esse carro, que é uma coisa que, cara, dá muita diferença E esse aqui é o Luciano, olha lá, tomando o famoso tereré Sozinho, né, cara, coronavírus, só você pode tomar tereré Não pode dividir com os outros aí, beleza? Tranquilo Cara, quanto tempo você tem esse carro? Desde 2011, então tem nove anos Caraca, nove anos já que você tem esse carro? Desde novinho E esse carro você pegou ele zero ou pegou ele usado? Peguei ele com 5 mil quilômetros Nossa Novinho Aí você já pegou pensando na maldade ou não? Com certeza, que eu fui no autódromo com o palio da minha mãe 1.4 E o amigo meu tinha um desse da IVHCE Eu tomei dele Aí eu falei, ah, não, preciso ter um Celta, cara E mexer no Celta, quero ser o 1.0 aspirado mais forte de Campo Grande Mas não deu muito certo, não Aí eu fiz volante aliviado, coletor 4 em 1 É, carro aspirado depende muito do carro, né? Eu ganhei assim, pouca coisa Ainda tomei lá de Uno Aí o Uno era um capetinha lá, Uno, duas portas Aspirado também É, acho que era até o Razuck lá Ele virou, acho que 11.8 Eu fiquei no 11.9 Aí eu falei, ah, larga a mão, deixa eu Aí coloquei o Supercharger nele Ah, você colocou o Supercharger nesse carro? Eu não sabia que esse carro tinha sido o Supercharger Andei uns 4 anos com o Supercharger É aquele Supercharger dos Fiesta da vida? E andava bem? Era massa? Andava bem, cara Andava bem Foi muito caro montar o Supercharger ou não? Eu gastei, eu vendi uma bis que eu tinha E joguei tudo nele E deu 3,5 pra montar ele sem Fulltech Entendi Mas a edição original você montou então? Original Aí depois eu... Devia ficar louquinho com o Supercharger Bonito barulho em carro É, imagina Aí depois coloquei Fulltech Aí melhorou mais ainda o carro Ficou bom aí Ficou bem bom Cheguei a virar a 99 no autódromo Com 1.0 Supercharger 1.0... Caraca, tava 1.0 ainda Achei que você tava com o motor já maior 1.0 Supercharger, então você virou 98 99 99 Tempo de Civic Si O melhor Civic Si original Que daqui de Campo Grande já virou Foi 99 Original Nem eu sabia, cara Nem eu sabia Massa Aí foi indo O Supercharger continuou Aí eu larguei mão e montei o .8 Aí já forjado e turbo Mas zoou o motor quando fundiu o Supercharger? Só o Supercharger mesmo Até vim rodando pra casa Tirei a correia dele E ele vem de boa pra casa Entendi Aí depois você montou Rancou e montou o que tá agora aqui Aí montei 1.8 Com o câmbio igual do Eliel Que ele usa, 1.4 Do outro Celta Aí andei, andei, andei Quebrei um câmbio Aí coloquei outro câmbio Quebrei Aí eu falei Não, agora tem que ser Que forjar Aí forjei Aí depois coloquei o blocante Agora tá assim Mas você quebrou de cupinha Ou quebrou de força mesmo Quebrei no autódromo lá Quebrou no autódromo Coloquei MT lá E fui arrancar Na décima largada Ele quebrou Ele quebrou E aí agora você usa câmbio forjado É, relação feita também É, na BR Só que você sai de segunda, né? Segunda Entendi Ele não é tão longa Em segunda o carro sai bem E assim Esse motor aqui É pistão e biela forjado Você usa uma bancada só de bico? Só uma bancada Que bico você usa? Bico de 80 libras Eu uso quase tudo ele Entendi Aí quanto cavalo tem de roda Mais ou menos? Eu passei ele com 1,5 kg Ele deu 308 de roda E 43 de torque Cara, vem potência nesses carros assim Nesses 1,8 Eu ganhei muito com intercooler Sem intercooler ele não vinha isso Nem a falta Quanto que mudou do intercooler pro... Sem intercooler eu andava com 1,7 de pressão Ele veio 265 de roda Nossa, a diferença Aí com 1,5 ele foi pra 308 de roda Negócio a turbina Essa é uma coisa que assim galera Muita gente pede pra eu colocar o intercooler no Gol Só que eu tô fazendo o Gol pra ser barato Porque tipo assim Você instalar o intercooler vai custar o que? No mínimo uns 1.500 reais, né? De pressurização e o intercooler É, por aí Então tipo, encarece bastante o projeto E como eu quero um projeto barato Eu optei pra não colocar o intercooler agora Olha aí Como é que ficou? O senhor não tem ar-condicionado não, né? Não Basicão Ele tinha o torneiro no original? Não, nunca teve, é basicão Você já comprou na maldade já Aliviado já Que massa E aí na pista você usa os MT então? Lá eu uso... Agora eu tô com a G lá A G Ele é um pouquinho inferior do MT Que o MT já acabou E você vira quanto lá na pista? 7.9 já virei 7.9 o menor tempo Cara, 7.9 é tempo, hein? Pra 300 cavalos, cê é louco E radial eu virei 8.4 8.490 Massa Cê é louco Vai andar junto com os RS3 original Praticamente É, 7.9 Acho que o RS3 original faz, né? 8.0, 7.9 é É por aí Legal, cara Ó, só pra vocês terem uma ideia Tem um amigo nosso Que ele tem uma BMW Uma M135 Stage 2 Ele tem 350 de roda E ele nunca conseguiu fazer esse tempo Então pra você ver como que... Tipo assim, é diferente quando você coloca pneu Quando o carro é leve Porque... Pô, esse Celta aqui deve pesar o quê? Uns 900 quilos? Uns 850 Eu já pesei Então uma BMW pesa 1500 Vocês verem a diferença O que dá do carro ser leve Porque mesmo sendo tração dianteira Consegue virar tempo melhor Que uma tração traseira Aí brincando na pista E qual foi a maior felicidade Já teve com esse carro aqui? Cara, no autódromo Laura que eu virei 7.9 Enquanto quando eu baixo meu tempo É a felicidade É a felicidade Mas sabe o capula pra gente ver E... Esse setup de turbina Você sempre usou a mesma turbina nele? Sempre Desde quando eu montei, cara Essa turbina aí é guerreira, hein? Porque agora eu tô usando um i7 Ele deve tá com mais potência um pouco Se passar no Dino lá Ele vai vir mais um pouco Acredito que uns 320 rodas ele vai vir Entendi Mas sempre usa a turbina Você usa quanto de pressão aqui? Essa turbina aqui é uma 47.5 por 49 É uma 47.4 da Master Power Um i7 de pressão eu tô usando Legal Pra pressurização aqui Massa Essa válvula de alívio eu acho da hora Ela é bem mais bruta que aquelas pequenininhas É De como no começo eu usava do Uno Turbo Uma vez eu fui andar lá com o Golf GT Stage 2 O cara olhou o meu cofre e falou Caramba, você usa válvula de Uno Turbo, cara Ele levou o Golf Mas é bem simplesão Não tem nada demais O carro é só... Sim, é o kit padaria O câmbio O blocante E o motor forjado E você acha que deu muita diferença Tipo, colocar o câmbio e o blocante? Cara, porque o câmbio é engate rápido Daí é bem mais fácil de engatar as marcas Você engata com o pé embaixo ou não? Pé embaixo Mas você aperta o breagem? Eu aperto, mas ele aceita Se você instalar o gear ele aceita Não, mesmo... É só puxar, aliviar um pouquinho perto do acelerador e puxar Mas eu não quis fazer Já fiz uma vez, duas vezes, mas... Mas deu certo? Deu certo Pra virar tempo no lotado não deu certo? Não, lá eu... Na terceira não deu certo A hora que fui mandar pra terceira Só na rua mesmo que eu testei Entendi Massa É, deve ser... Cara, deve dar um medo do caramba Você trocar e com aquele pé embaixo assim Mandar a marcha Deve dar medo, hein, cara? Dá medo E pra montar um kit desse aqui Quanto que você... Quanto você fala que sai hoje? Igual o meu? É Cara, se for montar do zero aí Porque o câmbio e o blocante é carinho, né? E também pistão e biela Ah, vai gastar aí mais ou menos uns 20, eu acho Só 20? 20 e pouco Com a Futec é 25 mil mais ou menos É 25 Se for montar do zero, né? Que eu fui gastando muito Sim, sim, lógico, lógico Mas eu imaginava isso mesmo 25 mil Porque 20 mil eu acho barato até demais, já É legal, cara A instalação da Futeczinha Tem que melhorar esse chicote Eu vou melhorar agora Mas enquanto tá funcionando E não tá me dando dor de cabeça Eu tô deixando quieto É, você mexer Geralmente mexer em time que tá ganhando É complicado, né? Tipo assim Se nunca deu dor de cabeça É embaçado você pegar Desmontar pra Pra querer mexer O chicote de 2015 Já Aí precisava já fazer um novo Entendi Ele é ligado em paralelo Com a rejeção original É TB eletrônica também TB do Prism É, essa TB não é original dele Não, é do Prism Eletrônica Porque ela é maior Bem grandona Ah, tá, entendi Legal Não tem nada demais Não tem booster Tudo no pé que eu uso É, eu vi Você usa 1,7 kg normal no pé Tem partida frio a gasolina? Não Ele funciona bem É, também aqui em Campo Grande Faz 10 graus todo dia Só dentro da geladeira Fazer 10 graus Aqui em Campo Grande Ó, este gate aqui Saindo pra baixo Massa, cara É tudo inox A pressurização, né? Legal O escape tá no toco aqui Tá, ele vai um Tanto assim ali pra baixo Só Faz o, liga ele pra gente Vamos ver o barulho Esse painelzinho Acho que é um painelzinho Que podia arrancar e botar a Futec Você curte ele, não? Cara, eu não ligo muito Nem pra volante Nem nada É só o acelero mesmo É, se o motor tá bom O campo tá bom Tá ótimo Ó, passou acelerando ali Que massa Dá no corte Espero esquentar um pouquinho Tá quente Tá quente? Então dá no corte aí Caralho Ó, meu ouvido, velho Ó o barulho dessa tordeira, cara Que barulho estranho Para que a gente vai ser preso Que da hora Para que a gente vai ser preso Chega Que da hora, cara Vocês ouviram o barulho desse carro? Você tá maluco Que barulho Que insano De verdade Que insano o barulho desse carro O jeito que eu mostro Quando eu dei aqui no ouvido Fiquei quase quei surdo, cara Muito alto Muito louco Nossa, eu tô doido pra andar nesse carro Não, de verdade Eu tô doido pra andar nesse carro Vai ser muito legal Você é louco O que que uma turbina O que que um arzinho da felicidade não faz, né? O que você pensa em fazer De próximos upgrades do carro aí? Cara, por enquanto não Não, nada Assim, eu queria colocar um bico maior E usar mais pressão Mas talvez eu vou me incomodar com isso aí Então, deixa quieto É, tem esse problema, né? Mas a gente sempre procura mais, né? Esse que é o B.O. Tem, tipo assim O preparador falou que se passar de 17,7 kg Pode ser que dê problema Não, não, eu que não quero ter dor de cabeça, sabe? Ele deve aguentar O motor é tudo certinho, forjado Então... As pontas, você acha que aguenta tudo? Então, eu quebrei no autódromo lá, cara Mas eu acho que foi por outro motivo Não sei por quê Desgaste também, às vezes Você já rodou quantos mil km com esse motor aí forjado? Ah, nossa, cara Uns 20 já 20 já? É, mas eu fiz ele em 2018 Aí depois eu não tive mais problema lá Não, então, mas tipo Pô, 20 mil km pro motor forjado assim Andando no 12? É, depois que eu fiz ele Eu acho que eu andei uns 10, talvez Ah, tá É isso Porque você já mexeu nele forjado? Já, tive que abrir já Por quê? A trava do pino deu problema E começou a bater na camisa E eu tive que abrir pra arrumar isso aí Mas nunca quebrei biela Ah, mas aí foi só trocar o pino e pau É E fazer a retífica do bloco, né? Assim, claro, né? Já tava Mas nunca quebrei pistão, biela, essas coisas Legal É, fadiga de material, né? Tem uns, às vezes você pega Esse pino provavelmente tava bichado, né? Dá problema assim Na verdade não foi o pino Foi a trava dele, né? Mas não era coisa muito grave, né? Entendi Isso aí, galera Vai ter vídeo andando no carro aí Vai ter vídeo fazendo os aceleros O carro é muito legal, galera Você é louco Só de ouvir esse carro parado aqui Ligando no 2-step desse jeito Já dá Já faz o coração bater mais rápido Assim, o Petrohead já ficou animado Quero andar logo nesse carro Espero que tenham curtido o vídeo Se inscrevam no canal, galera Todo dia eu trago conteúdo novo pra vocês Sempre trazendo projetos diferentes Sempre atrás de Uns caras Porque esse O Lulu O pessoal fala que Mais tarado que o Lulu Só eu mesmo aqui em Campurante Porque esse cara aqui é tarado, filho Esse cara aqui curte O O A mexida, meu Esse carro é massa Se você falar Ô, Luciano Vamos lá no autódromo Ele fala Tô pronto Sempre, sempre assim Muito massa É isso aí Valeu, Petrohead A gente se vê no próximo vídeo Ô, cara Eu esqueci de falar do seu freio, cara E seu freio é o quê? Original Original É assim que se faz, gorito Quem freia perde Bora lá